Olá pessoal, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês nesta manhã, sejam alcançados pela graça de Deus que vocês possam ser abençoados em todo o percorrer do seu dia, onde você colocar as tuas mãos, seja abençoada onde colocar você, a planta do seu pé ali, seja abençoado o lugar onde você colocar a planta do seu pé, amém? Quero meditar com você na palavra de Deus nesta manhã, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe o que busca encontra e o que bate a porta se lhe abre O qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão a seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo mal, sabéis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus Dará bem aos que lhe pedirem, essa é a promessa de Senhor Jesus para nossas vidas, né? O Senhor aqui nos orientando, nos ensinando a pedir É, pensa, pensa Ele, não tenha vergonha de pedir não, pedir ao Senhor Jesus não Abre o seu coração, dá para o seu joelho e fala com Ele a tua necessidade Aquilo que você necessita, aquilo que você tem buscado, tem tentado alcançar, tem tentado almejar E ainda não conseguiu, mas eu tenho uma coisa para falar para você, o seguinte Olha, tente, que Jesus falou pedir, 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 continua pedindo Se você pediu e ainda não recebeu, lembra de uma coisa, o tempo do Senhor Deus O tempo do Senhor Jesus Cristo não é o nosso tempo, amado Não é o meu tempo, não é o teu tempo O tempo do Senhor é diferente, totalmente diferente, diz a palavra de Deus Olha, uma coisa eu te digo, não desanime dos teus sonhos Não desanime daquilo que você tem buscado Tenha fé, tenha consistência na oração Pedir sempre, clamar sempre Buscar sempre o reino de Deus Colocar diante do altar, diante do Senhor Jesus As tuas lamentações A palavra de Deus nos fala isso Coloca ao altar dele as tuas lamentações Coloca diante do altar do Senhor a tua dificuldade A tua benção que você tem buscado A tua benção que você tem pedido ao Senhor Não desanime Porque uma hora a porta vai se abrir Coloca diante do altar, amado Tudo aquilo que você não conseguiu ainda Não almejou, não alcançou Mas persiste sempre com fé E na oração, tá bom? Porque a palavra de Deus nos fala aqui O versículo aqui, ainda dizendo assim O 10 Lhe pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente E se vós, pois, sendo mal, sabéis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Olha, jamais ele vai negar a benção Se nós, sendo pais, ser mães Sendo pecadores Sabéis dar boas coisas aos nossos filhos Imagine o Senhor Jesus O que ele vai fazer através das suas orações Do seu clamor Quando você dobra o seu joelho E comece a pedir Comece a clamar Olha, o céu vai se abrir O céu vai se rasgar diante de você As janelas do céu vão se escancarar Para você nesse dia de hoje Tome posse, tenha fé Deus é contigo Deus vai te abençoar Não desanime Persiste sempre na oração Muita fé Valeu? Um beijão no teu coração Medite nessa palavra Medite nessa mensagem Que Deus tem o melhor para você Nesse dia de hoje Receba aí Valeu? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau